Na verdade a gente trabalha mais, principalmente a preparação física e o treinador. Quando é semana de jogo, é mais específico, porque a gente tem que controlar as cargas dos atletas, porque na verdade existe um risco muito grande durante uma semana de treino. Porque às vezes a exigência, até o próprio emocional em relação à cobrança, é você aumentar o treino. A gente tem controlado isso, a gente tem analisado individual isso aí, e a gente está levando para um caminho legal, o planejamento está sendo seguido. Existiu algumas alterações em relação a alguns atletas, mas a gente está trabalhando forte essa semana. Na verdade, é o que eu falei e sempre estou falando, a gente está satisfeito em relação à parte física. Lesão ocasiona em qualquer lugar. Eu tenho falado o pessoal do Atlético Goianiense, o pessoal do Mirasol, que são meus amigos, o pessoal do Havaí. O departamento deles está lotado. E se você vê o investimento que eles têm, o frota aqui, ele luta, cara, ele luta contra todo mundo. Então, assim, o investimento que eles têm na Atlético Goianiense, tem oito, nove atletas no departamento médico. Então, assim, lesões existem, principalmente a nossa necessidade de resultado. Às vezes a gente senta antes dos jogos, na programação da semana, o professor, vamos utilizar tantos minutos para tal jogador. Só que durante o jogo, o cenário modifica e não tem como alterar. Então, lesão é normal. O que a gente tem que manter é o nível físico, né? Que o reserva, o suplente, o que não está sendo relacionado. Igual vocês teve uma prova aí, o Maurício não era relacionado. Hoje o Maurício está jogando. Então, isso quer dizer o quê? Que a parte física está sendo trabalhada. Então, assim, isso é muito importante. Agora, em relação à lesão, isso aí não consegue ter um controle. O ABC estava com 18 atletas no departamento médico. É difícil. Hoje aumentou muito a necessidade física. As viagens diminuíram o tempo de recuperação de um jogo para o outro. Então, assim, vai ocasionar. O que a gente tem que ter é um elenco forte, né? Uma estrutura física relacionada e seja ideal para os 90 minutos. E aí a gente vai conseguindo fazer essa manutenção, essa troca de jogadores.